Maria Vieira Marques da Silva, a flor do Marques, nasceu em pão de açúcar, antiga jaciobá e espelho da lua, denominações indígenas dadas pelos primeiros moradores da cidade. Ali ela desabrochou para a vida, feito uma rosa rubra a espalhar seu perfume pelas longínquas plagas por onde já passou. E este perfume se fixou no tempo e no espaço, como o cheiro maravilhoso de um encantado conto de fadas. Ainda menina, perdeu seu pai e viveu ao lado de sua genitora e familiares. Ali, nas correntezas do rio São Francisco e nas areias, correu, brincou e banhou-se nas águas caudalosas e doces, como naturalidade de uma infância feliz. Repleta de utopias e quimeras, foi estudar farmácia em Salvador e lá deparou-se com um jovem estudante de medicina. Tratava-se de José Marques da Silva, um bem afeiçoado rapaz. Iniciou-se ali um enlace de uma vida, mesmo diante das tragédias que povoam as grandes histórias de amor. Casaram-se e constituíram uma linda família. Em 1952, chegam para fazer história em Arapiraca. As pessoas se encantam com o jovem casal. Doutor Marques atende a todos com carinho e presteza. Logo, a população o vê como líder e o elege como deputado estadual. Em 1957, é barbaramente assassinado na praça Gabino Besouro. Praça hoje que leva o seu nome. Um grande homem que esta terra não viu nascer, mas pranteou com sua partida. No leito derradeiro de seu marido, ela jurou nunca mais pisar nesta terra. Como se isso sufocasse sua incomensurável perda. Lê do engano. Porque aqui ela ancorou seu coração e viveu a sua linda história de amor. Por todo o legado que Marques da Silva construiu ao lado de sua amada, é que Maria Vieira Marques da Silva naturalmente é uma das sólidas raízes de Arapiraca. A CIDADE NO BRASIL